Fala galera, eu sou o John. Se você não é inscrito no canal, se inscreve e já deixa esse likezão no vídeo. Porque hoje... Hoje é o dia de que, Mariana? Que? Correco. Não sei o que ela falou. Hoje nós vamos limpar esse colchão. Sim, galera, a gente vai limpar esse colchão hoje. Desde que a gente comprou esse colchão, ele nunca foi limpo. E agora a gente alugou uma... É tipo um aspirador que joga água e puxa ao mesmo tempo. É um extrator. E com esse extrator eu vou limpar esse colchão, esse colchão que tá aqui embaixo. Se der esse também, esse colchão aqui. Coitado, olha como ele tá. Olha a situação desse colchão. Né, Mariana? É. Vem comigo que o vídeo tá muito legal. Vou mostrar pra vocês tudo como é que foi essa limpeza do dia, beleza? É, pai. Eu sou um bebê youtuber, entendeu? Bebê youtuber sempre sabe falar as coisas. E sempre são gamers. Bebê youtuber são gamers, pai. Você não sabia disso, não? Ah, pai, você tem que saber mais, né, pai? Olha como eu sou gamer. Jogando esse jogo aqui, ó. Do Rainbow Friends. E a gente alugou um aparelho que dá pra você colocar um produto, né? E você consegue limpar. Eu já, ontem de noite, eu já fiz um teste aqui no sofá. Aqui tá o sofá, ó. Eu tô ficando, sim! A Manu tá ali já. A gente limpa... Eu limpei o sofá, tá? De noite, porque de manhã já tava seco. Mas, acho que o principal mesmo... O sofá também tava precisando. Você tá trabalhando, desenhar? O sofá tava precisando também. Mas eu acho que a cama tava precisando mais, que a gente nunca limpou a cama. O sofá já pagamos uma vez pra vir uma pessoa aqui. Ele veio, limpou. E agora, dessa vez, a gente alugou pra gente poder fazer tudo. Então, limpamos o sofá. E agora vamos limpar a cama. E tem dois colchões pra limpar também. E a máquina que a gente alugou é essa, a VAP. Ela tem esses dois botãozinhos aqui. Aqui vai o cano que a gente faz, usa pra extrair. E aqui tem um outro caninho também que a gente vai colocar o cano, que é por onde sai a água. Eu vou montar agora, pra gente já começar lá a limpeza do colchão. E aqui eu tô enchendo esse recipiente aqui. A gente tem que ter mais ou menos ele aqui nessa altura aqui, tá vendo? E tá subindo aqui espuma porque acho que ficou alguma coisa de ontem. Mas vamos deixar chegar mais ou menos até aqui. Quando eu chegar aqui, eu vou colocar o produto. Acho que já deu, hein? O produto que a gente vai usar é esse produto aqui. Eu não sei o que que tem aqui, galera. Ele tem um cheiro de detergente. Mas não é um cheiro... Não é só detergente, tem algo a mais aqui. Aqui eu tenho que colocar mais ou menos dois dedos aqui. Então provavelmente vai ser um risquinho desse aqui e meio. Então vamos colocar aqui. E aqui já está pronto. Agora eu vou colocar na máquina. E tem que travar essas alcinhas aqui, ó. Deixar essa aqui virada aqui. E mais essa daqui. Pronto. A máquina já está preparada. Vou pegar os pernos também. E já vamos levar lá para o quarto. Por que que esse colchão está tão sujo, galera? A Mariana, essa bebezinha aqui, ela dorme às vezes no colchão com a gente. Às vezes ela dorme no berço dela. Às vezes ela dorme no chão. E tendia aquela corda toda ensopada. Porque ela estava... Na verdade ela já até largou a fralda, a Mariana. Mas a gente estava no processo de desfraude. E durante o processo de desfraude, muitas vezes acontece de você acordar. E aí a criança fez xixi no colchão inteiro. Então a gente precisava limpar. E agora que a Mariana já está uma bebê. Mocinha, né Mariana? Agora você já não usa a fralda, né? Essa noite a Mariana até pediu para acordar de madrugada para a gente levar ela no banheiro. Então ela já está praticamente... Parou, né? De usar a fralda. Mas durante o processo a gente sabe que acontece algumas vezes. E aí... Olha a situação do colchão. Não é só pela Mariana também. Faz tempo que a gente não limpa, né? Na verdade nunca limpou. E aí então a gente vai limpar. E aí depois que eu limpar eu pretendo comprar um... É tipo um... Não é impermeabilizante. É uma fronha que ela é impermeabilizante. Eu não sei se é esse nome. Uma fronha que é impermeabilizante. É um pano que não deixa cair líquido. E aí a gente coloca em cima e não passa mais líquido. E aqui galera, tem dois botões. Vou apertar o primeiro. Esse primeiro aqui... Esse primeiro ele só puxa o ar aqui. O outro é o que vai jogar o líquido. E agora eu quero jogar o líquido e molhar todo o colchão. Então vamos apertar. Isso. E vamos lá para a limpeza. Vamos ver se ele vai sair o líquido aqui galera. Ó, começou a sair ó. Não sei se vocês estão vendo ó. Tá saindo aqui, mas... Esse aqui tá bem ruim hein. Deixa eu ver se eu ligar o outro. Eu posso ligar os dois. Ih galera, tá vazando. Pera aí, corta. E eu peguei esse outro aqui ó. Tá vendo? É uma pá que tem uma entrada aqui de ar. E aqui tem uma saída de água. E aí quando você aperta a sua água, sai aqui. Quando você quer puxar, puxa aqui. E tem uma opção que você faz os dois ao mesmo tempo. Você puxa, você joga água e puxa. E tem essa escovinha para apertar aqui. Eu vou trocar aqui porque senão está virando galera. E agora eu acabei de passar aqui um pouco. Metade do colchão só. Fiz até aqui. Agora eu vou puxar para ver quanto de sujeira vai sair. Vamos ver como vai ficar galera. Fiz até aqui. Eu fiz aquele teste ali de puxar. Mas depois a Fernanda aqui me falou. Eu tenho que molhar o colchão e depois esfregar. Então agora eu deixei aqui ó. Tá bem molhado mesmo. Quando eu boto a mão aqui ó. Tá bem molhado. E agora eu tenho que esperar uns 5 minutos para deixar agir o produto. E depois eu venho com uma escovinha. Para dar uma esfregada. E depois sim eu puxo. Depois que eu puxar de todo o colchão. Praticamente deixar ele seco. Depois eu tenho que fazer uma terceira rodada. O que é essa terceira rodada? Eu tenho que ativar o aspirador. Que vai puxar a água. E o que joga a água. Então ele vai ficar jogando água e puxando ao mesmo tempo. E aí vamos ver como é que vai ficar. Lembrando que o colchão mesmo só vai ficar perfeito. Você vai ver se ficou como a diferença. Depois que você... Depois que ele secar. Então inclusive vou até tirar uma foto. Para a gente ver como ficou o antes e o depois. Tchau, tchau. 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 Brincadeira, não é brincadeira. Assustei vocês. Olha a cara da Manu. Foi a melhor. Eita, pai, eu não esperava. A minha arma estava armada. E sabe o que eu vim fazer aqui? Parado na lei, me dá os quadros. Passa os quadros agora. Não. Não. Eu vou dar vacina de palha que eu sou o motor. Não, vacina não. Você é a esposa. E eu sou o método. Você é a esposa. Então, para você atirar, você tem que fechar o olho. Você só tem um olho. Você não enxerga se eu fechar o olho. Não. Isso, já era, pai. Você deu a vida. Esfregamos agora. Agora está na hora da segunda parte. De verdade. Agora é a segunda parte de verdade. Agora eu vou puxar a água. E depois que eu puxar, aí sim eu faço a parte 3, que é enxaguar e lavar. E depois puxa para deixar ele praticamente seco. E aí é só esperar algumas horas para ele secar. Isso aqui é um exercício, hein? Cadê minha tapaga? A Fernanda aqui falou que não limpou nada. Mas vamos ver depois que secar como vai ficar, tá bom? Olha, a água está cinza, né? Ó. Vou tirar esse aqui. A água está cinza. Que suxa. Tem ainda, tem quase nada aqui. Vou ter que encher de novo já. Isso aqui, para quem tem dor nas costas, é uma beleza. Uma beleza não. É muito ruim. Se você tem dor nas costas, melhor contratar um profissional. Porque mesmo com os extensores do negócio, dá uma coisa. A gente que não está acostumado, né? Velhinha, você é a próxima, tá bom? Vamos passar. Vamos lavar a belinha? Vira. Lavar a belinha com o aspirador? Tá bom. Tá bom? Tá bom. Tá bom? Não, tá bom nada. Tá bom nada. Não, tá bom nada. Não, tá bom nada. Não, tá bom nada. Olha só a diferença aqui, galera, ó. Aqui eu passei e está branco, tá vendo? Dá para ver aqui. É satisfatório ver essa sujeirinha saindo, ó. Olha como é satisfatório. Você vai puxando e vai limpando. E agora, o colchão dessa bebezinha está limpo. Vai dormir cheirosinha. É? É. O papai, ó, todo molhado aqui, ó. Hã? Está todo molhado. O que é isso? O papai estava limpando o seu colchão. O colchão vai ficar cheiroso agora. É. O seu colchão está lá fora, não está ali. Lá, o papai, só falta mais um colchão e... Acabou. Acabou? Acabou. Espera aí, fica até aqui, porque aqui, ó, pode estar molhado e aí você pode escorregar, tá bom? O papai limpou o colchão grande. O outro colchão, que o papai às vezes dorme, quando você está na cama, o papai dorme para deixar a mamãe com espaço. Coitado da mamãe. Coitado da mamãe e do papai? Não. Do papai não? Papai, eu vou... Eu vou dar quase que eu vou... Ela disse, coitado da mamãe. Do papai não. Olha só isso. A cor está... Está marrom, praticamente. Aqui, galera, a cama, do jeito que ficou. Como vocês podem ver, melhorou, mas não ficou 100%, né? Ficou... Algumas partes ficaram bem clarinhas, mas nem tudo. Por que que não ficou? Porque a gente demorou muito. Então, quem quer manter limpo, assim que suja, já tem que limpar, porque depois fica muito tempo, é difícil. E esse colchão aqui, ele já tem 7 anos, então ele está um pouco esgarçado aqui, mas ele é muito, muito confortável. Então, a gente não abre mão dele. E agora é só colocar uma capa, né? Uma capa protetora que a gente vai comprar, para não ter esse problema, porque aí se acontecer de fazer xixi ou não, a Mariana já está reduzindo bastante. Mas se fazer, a gente tira a capa e lava uma capa impermeável. E aqui estão os colchões também. Nos colchões não dá para ver muita coisa, porque eles já são dessa cor. Eu uso eles, porque às vezes a Manu dorme aqui com a Fernanda e a Mariana ali. E às vezes, para não ficar apertado, eu coloco ele no chão. A gente quer que as meninas vá para o quarto, mas ainda é muito difícil. Elas têm medo e elas acabam dormindo aqui no quarto. Oi, gatinha. Está assistindo o desenho? Então, o sofá estava bem manchado. A gente limpou, ficou bem limpinho, está vendo? E valeu muito a pena. E valeu muito a pena, porque a gente alugou, pagou um valor que seria até menos do que uma pessoa vinha aqui para limpar. E a gente limpou um monte de coisa. Então, recapitulando. Eu limpei um colchão, mais esses dois colchões que estão aqui, são três colchões, mais um outro colchão que tem no outro quarto. Quatro colchões, mais o sofá da sala, cinco. E ainda, eu não coloquei aqui, mas eu também passei no meu carro, nos bancos do carro. Então, foram seis objetos que deu para limpar em um dia. Lembrando que eu recomendo muito, mas tem um porém também. Qual que é o porém? O porém é que cansa muito, dói as costas, galera. Então, assim, se você tem dor nas costas, pague para um profissional. Se você puder pagar, tá? Mas recomendo sim alugar uma extratora. O nome disso é extrator mesmo, né? É uma extratora e você consegue usar para limpar. Os produtos já vieram junto, tá? Então, na pessoa que eu loguei, ela mandou a extratora, mais cinco produtos para eu colocar na água e fazer a limpeza. Eu usei apenas dois, tá? E deu para limpar tudo, tudo mesmo. Então, é isso. Se você chegou até aqui, eu quero agradecer você e pedir para você se inscrever no canal, deixar seu like, tá? Se inscreve, porque 90% das pessoas que assistem esse canal não são inscritos. É isso mesmo, galera. Apenas 10% das pessoas que assistem o canal e que voltam são inscritos no canal. Então, dá essa força para a gente se inscrever que fortalece o canal para a gente continuar gravando mais vídeos, tá bom? Então, é isso, galera. Eu vou ficando por aqui. Um beijo, um abraço e fui! Tchau, tchau, tchau!